Música Superior Tribunal de Justiça decide que ente federado pode cobrar de plano de saúde despesa realizada com segurado por ordem judicial. A primeira turma entendeu que a lei que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam pedir na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano privado do qual o paciente seja assegurado. O caso julgado envolve uma cirurgia bariátrica realizada em cumprimento de decisão judicial. De acordo com o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento e, sem êxito nessa tentativa, ajuizou a ação de cobrança. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul compreendeu que somente poderiam ser objeto de reembolso os serviços prestados voluntariamente no âmbito do SUS e não aqueles realizados por força de ordem judicial. O tribunal também decidiu que o ente federado não poderia ser considerado credor, mas apenas o Fundo Nacional de Saúde. No STJ, o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, considerou possível o Estado do Rio Grande do Sul ajuizar a ação para cobrar diretamente o valor da cirurgia, não dependendo de procedimento administrativo na Agência Nacional de Saúde. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros no sentido de que, quando o procedimento decorre de determinação da Justiça, não faz sentido seguir o rito administrativo por via da ANS, porque a própria ordem judicial para a prestação do serviço do SUS já traz implicitamente os elementos necessários ao ressarcimento em favor do ente público que a cumpriu.